Olá, espacionauta! Hoje, 54 anos da ida do Homem à Lua. Tem gente que acha que não foi, mas nós não vamos tratar desse povo aqui não, que eu já estou cansado deles. Então é o seguinte, pessoal, eu trouxe aqui para vocês apenas uma informação sobre o Neil Armstrong. Muita gente acha que o Armstrong foi escolhido à reveria, não sabe por que escolheu, então eu queria contar para vocês um pouco sobre quem foi Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua e capitão da Apolo 11. O Neil, na verdade, ele foi selecionado pelo projeto Mercury, que é o primeiro programa espacial americano que levou o primeiro americano ao espaço. Na verdade, o primeiro americano que foi ao espaço foi o Alan Shepard. E aí o que acontece? O Neil não pôde ingressar na época no Mercury, embora ele atendesse todos os requisitos com maestria, porque ele era civil e o projeto Mercury foi desenvolvido basicamente com militares. Ele era engenheiro aeroespacial, piloto naval e piloto de testes. E o excelente piloto, a fama dele como piloto o precedia. Então, em 1962, ele ingressou no recém-criado programa Gemini. O programa Gemini, para quem não sabe, foi criado pela NASA, pelo administrador da NASA, o James Webb, logo que o Kennedy anunciou lá que iriam, que os Estados Unidos pisaria na Lua e fincaria a bandeira americana antes do final da década de 60. E, para a época, era um absurdo, porque os Estados Unidos nem sequer tinham feito uma caminhada espacial. Na verdade, quando o projeto Gemini foi anunciado, a Rússia, os russos, os soviéticos, na verdade, porque na época da União Soviética tinha acabado de fazer esse feito. Bom, o pessoal da NASA teve que correr atrás, teve que trabalhar muito e o Neil fez o seu primeiro voo como comandante aí da Gemini 8. E ele foi o piloto responsável por fazer o primeiro acoplamento de duas naves americanas no espaço, um feito fantástico. e isso aconteceu no ano de 66. E também foi o primeiro voo de um astronauta civil. Então, o Neil foi o primeiro astronauta civil a viajar ao espaço. E aí, já nesse voo aí, estava o Neil, o projeto Gemini, que se chamava Gemini, que vem de Gemini, porque eram sempre dois astronautas. O Mercury era apenas um astronauta. Então, acompanhando o Neil aí, estava o piloto famoso aí, David Scott, um astronauta famoso também e que pisou na Lua. O que que aconteceu, pessoal? Durante esse voo, assim que foi feita a acoplagem muito bem sucedida dos dois veículos, um problema no sistema de controle aí da Gemini ocorreu, ele travou e a nave começou a girar intensamente. Tanto o piloto, como o David Scott, como o Neil Armstrong, tentaram reverter, mas estava enterrado. E aí, o Neil, brilhantemente, teve a ideia de usar a propulsão do veículo, que seria usado para fazer o sistema de reentrada na atmosfera. Então, ele desacoplou a nave que estava acoplada à Gemini, usou essa propulsão e conseguiu controlar o veículo. Se eles não tivessem conseguido isso, os dois teriam desmaiado e a Gemini se perderia aí no espaço, matando, obviamente, os dois astronautas. Então, ali, o Neil provou o quanto ele era capaz de pilotar e também de se sair bem em situações que exigiam concentração e controle, né? O alto controle. O Neil era muito famoso por ser um cara muito frio, né? Os colegas dele falavam que, assim, em nada, nada o Neil se emocionava. Ele era muito comedido e muito frio. Então, ele, de fato, era feito para aquilo. Bom, passado o projeto Gemini, quando começou o projeto Apollo, a princípio, ninguém ainda sabia quem iria pisar na Lua primeiro. E aí, o Neil provou mais uma vez a sua capacidade quando foi desenvolvido um veículo para testar isso que está aqui do lado daqui, ó. Aqui é o módulo de pouso, o Eagle, né, que pousou na Lua. Então, como a gente não podia simular a gravidade da Lua na Terra, desenvolveram um veículo que tinha dificuldades de pilotagem, vamos dizer assim, para simular esse veículo. E aí, em um dos testes, esse veículo falou que quem estava pilotando? Neil Armstrong. O Neil, brilhantemente, com o veículo dando pane, ele conduziu ele para uma certa distância segura da base, para que não caísse e não causasse um acidente maior, ferindo ou até matando os técnicos que estavam ali no dia. E ainda, por cima, conseguiu injetar com segurança do veículo, provando mais uma vez a frieza aí do capitão. Bom, passado todo esse período de teste, anunciaram aí a Apollo 11. No dia, ela pousaria na Lua no dia 20 de julho de 1969. E mais uma vez, eu acredito que nós pousamos em segurança na Lua porque tinha no comando Neil Armstrong. Sabe o que aconteceu? Quando o Igor estava descendo ali na Lua, o Neil notou que o local escolhido para o posto tinha muitas pedras, pedras muito grandes e também muitas crateras e poderia ocorrer um acidente. Não era um bom local para o posto. O computador de bordo estava dando sinais de alarme, falhando, por causa de sobrecarga no processamento dos dados. O que que ele fez? Brilhantemente, ele assumiu o controle manualmente, pessoal. Isso mesmo. Imagina bem, a primeira vez que uma espacionave vai pousar na Lua, toda programada para fazer o pouso e o capitão da missão resolve ver que aquilo ali ia falhar e assume o comando da espacionave e pousou ela brilhantemente na Lua. Aí você vai falar assim, ah tá, mas beleza, desligou lá, pousou e tal. Só que não era assim. O combustível do Igor, o Igor, ele tinha um problema muito sério com a carga, então o combustível dele era muito pouco. Então eles tinham que usar o combustível para pousar, mas deixar combustível suficiente para lançar o módulo de subida rumo à ópera lunar, onde encontraria com o módulo de comando e ir embora. Então ele não podia gastar o combustível disponível, hein? Brilhantemente. O Neil fez essa manobra, pousou o Igor e deixou lá bastante combustível para subir de volta. Então, por isso, Neil Armstrong é o cara. E aí assim, eu queria falar também para vocês o seguinte, muita gente às vezes até compara essa ida aí da Apolo com a Lua aí, com a ida de Cristóvão Colombo, descobrindo a América e tal. Eu não diria isso, não. Eu acho que a Apolo 11 foi muito mais desbravadora do que isso. E eu queria compará-la a os tripulantes da Apolo aí, os astronautas, à tripulação de Ragnar Lottbruck, que é um viking, né, que não sabia o que existia do outro lado do mundo. E se aventurou no mar sem fim e chegou até as Américas. Inclusive, existem registros de que eles passaram em vários locais aí muito antes dos próprios conquistadores portugueses. Então eu acho que, de fato, o espírito da Apolo 11 é o espírito viking aí de Ragnar Lottbruck. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria trazer para vocês, hoje é dia de comemoração, né, e mostrar para vocês aqui. Olha só que bacana. Essa camisa é uma camisa com pet aqui, é o pet da Apolo 11, né, e ela está disponível aí na loja Nerd aos 50. Então você pode adquirir aí o seu manto Nerd em comemoração à Apolo 11. E como hoje é aniversário da Apolo 11, lógico que a camisa está em promoção, né. Corre lá e pega a sua, rapaz. Está demorando já, né, hein. Grande abraço e até o próximo vídeo. Lieutenant ele. O cara que ele tem que ver, Isaac ensinar, tá com. O cara que ele tem que ver, Isaac, tular, tá com o�, antón. Um exemplo do Eu acho que a de Avanciação, né, o�icki. Tchau, tchau.